Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 aqui no canal E velhos, continuamos aqui em Tóquio pra fazer o campeonato, galera E o campeonato é de Luxor Sedan, então vocês já sabem que carro que eu vou pegar Pra fazer esse campeonato, né mano? Não tem como, né galera? Não tem outro Que dele o menino É, falta só eu achar, quando eu achar vai ficar tudo... Mano, eu tenho muito carro, velho Que? Ah não, já dei a volta já toda, eu acho, né? Então tá aqui o menino, esse carro é um espetáculo, esse carro é maravilhoso Esse carro é demais E vamos fazer esse campeonato hoje, já estamos aí com 376 mil de dinheiro, né galera? A partir de agora a gente vai ganhar bastante grana, né? Porque eu segui a dica do DK, que era só fazer todos os street races primeiro Porque depois ia aumentar pra caramba o dinheiro que a gente ganha por corrida, né? Então vamos lá, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, galera Quem não for inscrito ainda, vamos lá fazer esse campeonatinho aqui em Tóquio Vamos ver que carro que a gente vai liberar Eu não faço ideia que carro que a gente vai liberar Eu tô querendo acabar tudo primeiro aqui em Tóquio Pra depois voltar pra cidade lá Porque, por exemplo, a gente tem um club race De sport bike pra fazer, né? Só que eu quero primeiro liberar a ninja, velho Pra fazer esse club race, pra ficar interessante o negócio Pra ficar bem bacana Nossa, eu capotei, né? Quase que eu consigo girar ele, velho Ia ser interessante Mas vamos lá Esse carro aqui, velho Ele anda junto com o carro classe A, galera Ele é muito bom O único problema é aquele negócio, né? A vida dele vai embora mais rápido do que tudo Mas tudo tem que ter um defeito, né? Não tem jeito Não tem jeito A gente vai ganhar uma G63 G35, né? Um Infinity G35, então, que a gente vai ganhar Que não é nada demais, né? Totalmente broxante Mas tá de boa Vamos fazer o quê? 4 nits à nossa disposição Eu não olhei os carros que estavam contra a gente ali Mas se todos forem aí Luxury Sedans A gente tá numa boa vantagem Ó, um passou, é Só é SL Tinha que ter que imigrir Todo mundo com esse carro E esse carro, além de tudo É lindo ainda, né? Dirigibilidade Olha isso, cara Para Para, muito bom Isso aqui é um circuito Olha só isso Ai, ai, ai Nossa, se eu não soltasse essa... É, mas mesmo assim deu meio que bosta aqui Agora que eu posso soltar o Nitrozinho tranquilo Sem grandes preocupações Ah, velho Que isso Tava tão bonita a corrida Aí eu faço um negócio desse tosco pra caramba Tá valendo Ganhamos, tá valendo, né, galera? O importante sempre é ganhar Vamos ver aqui a próxima corrida Essa corrida foi bem de boa, né? Vamos ver aqui agora a segunda Como que vai se desenrolar Se vai ser suave Se vai ser... É outro circuito, não Agora é o The Right Race Nossa, que drift foi esse, meu amigo? Que drift foi esse, meu amigo? Ah, não, 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 não Nossa, eu tô em segundo ainda, meu amigo Nossa, eu tô em segundo ainda, meu amigo O cara tá ali, tá me dando um pau Por aqui mesmo, ó Esse caminhozinho show de bola Ah, era por baixo não Ainda bem Agora o driftzão aqui Vai pegar, hein? Eu lembro dessa corrida Acho que a gente já fez ela Algumas vezes Nossa, eu não bati em ninguém ali, hein? Beleza, então Duas corridinhas ganhas de três, velho A gente já pratica Realmente, a gente ganhamos já O campeonato Mesmo se a gente ficar em último Os caras ficarem em primeiro Não tem como a gente perder Essa corrida Esse campeonato aqui, galera O que eu fico muito feliz, né? Porque na terceira corrida Eu sempre cargo tudo Não sei por que eu tenho essa mania, né? Eu ainda não tive problema com ela Ai, ai, ai Olha, a terceira corrida É meu divisor de águas, galera Não é possível, cara Não tem como um negócio desse Não tem como um negócio desse Ai, meu Deus Não, segura isso daí Pelo amor de Deus Tá, agora eu vou pegar esse pequinho aqui, ó Ai Nossa, foi bonito Ah, não Agora não Não bati, então continuou bonito É Tá na mão Campeonato, eu gosto de ganhar as três corridas, né? Então fizemos aqui 18 pontos Que é muito bom E ganhamos aqui o Infiniti G35 Sem grandes problemas Na verdade, sem problema nenhum, velho Foi muito fácil Provavelmente uma das três corridas Na rua, meu amigo Mas, claro Claro, você já sabia disso O Infiniti G35 Essa duas corridas Coupe é classe e estilo A 3.5 litre V6 Então, galera Tá na mão Suavezão na nave Eu quero dar uma olhada agora No negócio da minha garagem É o seguinte Quero olhar quais motos eu tenho lá E quais motos a gente pode comprar Pra fazer o Club Race De Sport Bike Tudo bem que eu quero ganhar a Ninja Mas, pelo que eu tô vendo aqui Vai faltar um pouco ainda Pra liberar a Ninja, né, galera? A gente tá ganhando só carro ruim Até começar a ganhar os carros bons Vai demorar um pouco Então deixa eu dar uma olhada No Infiniti aqui também Cadê aqui? Vamos ver Tá aqui Nossa, classe D, mano Ô, meu Ô, jogo Ô, jogo Pelo amor de Deus, né? Mas, vamos lá Sport Bike Não tem nenhuma, cara Eu não tenho nenhuma, galera Olha isso É, mano Eu vou ter que comprar Uma Sport Bike aqui, velho Ah, tenho sim Eu ia passar por ela ali agora Vocês viram? E aqui, ó Ah, não Mas eu tenho só a SS1000 Que não é lá É classe B, né, velho Não é lá essas coisas Eu realmente vou ter que comprar, galera Deixa eu ver aqui Qual que eu posso comprar Nossa, classe D ainda Tá aqui atrás Vou ter que voltar pro trás Aqui, ó Pra ir direto lá pros classe A, mano Tá louco Tá Tá aqui, ó Milifactor Ou a 999R, né? Das duas Eu acho que a 999R É melhor Eu acho que a 999R É melhor Não sei Mas deixa aí nos comentários, galera Qual das duas eu compro Mas tudo bem que a gente tá quase liberando A Kawasaki, né? Deixa eu... Deixa eu... Saia aqui da garagem Só pra gente ver quantos porcento a gente tá aqui em Tóquio Quero dar uma olhada nesse sistema aí Como é que tá o processo e tudo mais, né? Sempre muito bueno Vamos ver aqui Estamos com 71% Ainda tem muito chão Mas então, galera Já deixa o seu like Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui!